Me desculpe pela demora. E esta... essa roupa que você... Ah, é diferente das minhas roupas de sempre. Eu até me dei ao trabalho de colocar um laço. O que você achou? Por que você me deu as costas? Por causa da possibilidade de me descuidar e deixar escapar que ela tá muito bonita. Isso seria admitir a minha derrota, então eu preferi evitar. Por que você tá com o uniforme da escola? A ideia de um encontro de uniforme no Festival Cultural me pareceu bem divertida. Uh, uh, uh... Uh...